Olá, começa agora o Notícias dos Municípios, o Jornal da TV Prefeito com o resumo das principais informações das regiões norte e noroeste do Rio de Janeiro. Em agenda no Palácio Guanabara na última semana, o prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, se reuniu com o chefe da Casa Civil do Estado, Nicola Micione. Também participou da reunião o secretário estadual de Habitação, Bruno Dauaire. O objetivo do encontro foi acelerar o andamento de algumas obras na cidade. De acordo com o prefeito Vladimir, Campos e o Estado são parceiros e estarão sempre avançando em favor da população. O encerramento do Festival de Jazz e Blues de Macaé deixou o público ansioso já pela próxima edição, reforçando o sucesso da programação oferecida de forma gratuita. Durante quatro dias, o palco no Beco das Artes recebeu atrações locais, nacionais e internacionais que reforçaram o potencial da cidade para eventos deste segmento. O festival deixou o público satisfeito com a qualidade da programação, que integrou apresentações musicais, gastronomia e também artesanato. O prefeito de São Fidelis, Amarildo Alcântara e a primeira-dama e secretária de Educação, Lia Márcia, estiveram na última sexta-feira, dia 26 de maio, na Escola Municipal Doutor Policarpo, na localidade de Palmital. Numa reunião com pais e alunos, foi feita a entrega de novos uniformes escolares. Nas próximas semanas, serão entregas também em uniformes de frio. No evento, o prefeito Amarildo anunciou o início das obras de reforma geral e ampliação da escola, que terá uma nova cozinha e um novo refeitório, para oferecer mais comodidade aos alunos e profissionais da educação. Em Itaperu, na Secretaria Municipal de Saúde, vem participando de ações referentes ao Maio Amarelo, visando chamar a atenção dos moradores sobre a conscientização no trânsito. Na última sexta, dia 26 de maio, o Secretário Municipal de Saúde, Marcelo Poes, participou de uma ação em frente ao Colégio Estadual, 10 de maio, referente à campanha. Neste mês de maio, a Secretaria Municipal de Saúde se uniu ao Departamento Municipal de Trânsito para promover a campanha de conscientização, com o objetivo de prevenir e reduzir os acidentes por meio da conscientização popular. A Prefeitura de Itaúva anunciou na última quinta-feira, 25 de maio, a programação da 37ª Festa de Emancipação do Município. De 9 a 12 de junho, mais de 10 atrações irão passar pelo palco, que será montada na Fazenda Experimental Boa Vista, entre eles a Banda Paralamas do Sucesso e o Cantor Ferrugem. A entrada será totalmente gratuita. A Prefeitura de Aperibé anunciou na última semana que o Centro de Especialidades Odontológicas passou a ter também atendimento no período noturno. Toda quarta e quinta-feira, agora haverá atendimento tanto odontológico quanto fisioterapêutico, das 17 às 20 horas. Esses novos horários favorecem principalmente a população que não pode deixar o serviço em horário comercial ou que, por outros motivos, não consegue ser atendida nos demais horários, tornando os serviços oferecidos ainda mais abrangentes. Para mais informações da sua região, acesse tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. Até a próxima edição!